Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui deste programa, peço desculpas aí pelos quatro minutinhos de atraso, a gente vai seguir aqui com uma entrevista super especial hoje de um podcast que está em crowdfunding, aqui em financiamento coletivo e a gente quer falar um pouquinho com ele a respeito disso que é muito importante, é muito importante vocês financiarem o jornalismo, o podcast documentário que a gente precisa para registrar melhor as histórias da indústria. Estou falando da história do Primeiro Contato, podcast que foi inclusive finalista de prêmios, a gente está acompanhando aqui a trajetória do Henrique Sampaio, jornalista que eu conheço há bastante tempo e sem mais delongas, vamos então para essa entrevista super bacana aqui para a gente ir conversando. Fala Henrique, tudo bem? Seja bem-vindo ao News Games aqui da Rádio Geek, tudo bom? Oi gente, tudo bem? Tudo ótimo comigo, estou feliz por estar novamente aqui, eu acho que da última vez inclusive foi falando do primeiro contato da primeira temporada, né? Foi direto lá no Drops, né? Eu te encaixei hoje à noite porque, por conta da agenda, achei melhor assim, te colocar no programa da rádio de hoje. Mas Henrique, eu queria te começar te perguntando uma coisa que não tem nada a ver com o primeiro contato, porque a gente está em grupos em comum e você fez uma reflexão muito importante. Eu queria entender assim, o que aconteceu com a sua saída do Overloader, qual que foi a tua decepção com o jornalismo de games, que é compreensível, porque tem vários problemas na área, a gente tem uma dificuldade de exercer o nosso trabalho com independência, tem o problema também do financiamento, queria que você contasse um pouco para a galera como é que foi os bastidores dessa saída. Sim, antes de mais nada, eu acho que é bem importante esclarecer que foi uma saída super amigável, né? Eu, o Heitor e o Teixeira, a gente dialogou bastante, a gente se entendeu muito bem, então foi tudo muito bem resolvido, né? Mas eu acho que, na verdade, o ano passado mesmo foi um ano bem difícil para mim, assim, eu basicamente lidei com depressão durante algum período, justamente porque eu percebia que, ao mesmo tempo que eu tinha uma coisa muito legal em mãos, uma coisa que eu gostava de trabalhar, uma coisa que me desafiava intelectualmente, que era o primeiro contato, além de outras reportagens que eu fazia, ao mesmo tempo que eu tinha isso, né, e que era uma coisa que eu amava, que de fato me empurrava adiante, eu tinha, digamos, a necessidade de estar sempre jogando alguma coisa para fazer um comentário. E daí, quando eu estava lá no 25º roguelike, jogando o 25º roguelike para fazer comentários, que eu não achava que eram tão importantes quanto as reportagens e as entrevistas que eu estava fazendo, eu me pegava nesse desequilíbrio, né? Ao mesmo tempo que eu estava fazendo uma coisa que eu acreditava, eu estava fazendo uma coisa que eu achava que não era relevante, embora talvez a audiência considerasse relevante, mas eu não achava. Para mim, eu já meio que estava um pouco cansado de ter que lidar com opiniões constantes o tempo todo, né? De tudo, né? No Overloader a gente dava opinião de tudo, né? Não só de jogos, quanto também de filmes, de música, de tudo, né? E o meu negócio acabou se tornando menos sobre opinião e mais sobre histórias, né? Eu comecei a ficar cada vez mais interessado em desenterrar, encontrar personagens, contar histórias, histórias que eu considerasse relevantes, que emocionassem as pessoas de alguma forma, que registrassem histórias de personagens esquecidos, né? Enfim, eu comecei a desenvolver um gosto por isso, né? E ao mesmo tempo que eu estava lá no primeiro contato, né? Entrevistando cientistas sociais, economistas, pessoas que eu admiro, né? Na maior parte do tempo, eu realmente tinha que estar jogando e compartilhando opiniões sobre jogos, que não necessariamente eu jogaria se eu não tivesse esse trabalho. Então, eu acho que foi uma coisa bem pessoal mesmo, assim, uma coisa de um certo cansaço. E acabar querendo me focar mais em jornalismo e menos em entretenimento, né? Porque Overloader uma boa parte do nosso conteúdo era entretenimento mesmo. É, e tem uma coisa, um problema crônico da nossa área, né, Henrique? Porque você citou o caso do entretenimento, que é uma área que os games, eles entrelaçam mesmo. Mas a gente, jornalista hoje em dia, sobretudo com a crise das mídias, você está me ouvindo bem? Acho que eu travei, não sei se eu travei aqui, porque choveu aqui. Com a crise das mídias, a gente é meio repórter barra administrador do próprio negócio, ou presta serviço para uma empresa terceira, e aí você tem aquelas miudezas mesmo do dia a dia, você falou do 15º roguelike que você joga. Os jogos também, assim, depois de um determinado momento que você está no mercado, eles têm similaridades, eles não têm exatamente uma grande novidade, você fica um pouco refém também do marketing, das assessorias de imprensa. E você se descobriu como documentarista ou documentarista de podcast com o primeiro contato, como é que foi um pouco, conta um pouquinho como é que foi essa experiência e como é que isso mudou a sua cabeça como contador de histórias. Porque é uma coisa que eu me identifico muito com você, eu não faço documentário, mas eu sinto mais vontade de dar uma notícia do que, primeiramente, dar a minha opinião sobre todos os produtos que a gente tem no mercado. Sim, eu comecei a sentir essa necessidade de não me colocar tanto como personagem e dar espaço para personagens, para vozes diferentes e diversas, né, tirar um pouco o foco de mim, que na verdade foi uma coisa que o Overloader fez, assim, o Overloader nasceu num período em que a internet começava a destacar pessoas, personalidades, né, e o nosso negócio, né, no Overloader era isso, né, o Overloader é isso, assim, é a voz do Henrique, do Teixeira e do Heitor, são três personalidades, você vai ouvir não só pela opinião, mas pelas personalidades, por essas pessoas, né, e eu comecei a me cansar um pouco disso, né, porque você tinha que estar lá sempre mostrando a cara, tá em live, no podcast, é você, é você, é você, e eu não queria você, eu queria falar de outras pessoas e outras histórias. E a questão do documentário, né, assim, o Primeiro Contato, ele é um podcast investigativo, né, narrativo, eu acho muito curioso, assim, porque ele é um negócio até um pouco difícil de, não é que ele é difícil de descrever, mas é um produto que ele é muito único no mercado de podcasts, porque quando você fala de jornalismo investigativo em podcast, você tá falando normalmente de, ou é true crime, ou é política, né, e o Primeiro Contato, ele acaba sendo, destoando, né, ele acaba sendo uma coisa bem diferente do que você já tem nesse mercado. E, mas de qualquer forma, eu tenho uma vontade muito grande, né, de trabalhar com documentários, é que eu nunca tive essa, eu nunca tive essa ponte direta com o audiovisual, né, é uma coisa que talvez eu esteja querendo construir mais agora, assim, de conversar com pessoas do audiovisual, de querer, eventualmente, talvez trabalhar com TV, cinema, eu tenho muita essa vontade, sempre tive, e seria, pra mim, uma evolução fantástica, né, de sair um pouco do podcast pra ir pro audiovisual, mas no momento o meu foco é o podcast, até porque ouvindo a primeira temporada e agora trabalhando na segunda, e ouvindo os novos episódios que eu tô trabalhando na segunda temporada, dá pra ver um crescimento, assim, muito evidente, né, de como eu aprendi muito sobre essa linguagem, eu tô trabalhando de forma, eu acho que mais madura mesmo, então, eu acho que acaba sendo interessante, né, se mantém nessa linguagem, embora a linguagem de documentário audiovisual seja muito mais rica, mas ao mesmo tempo o podcast tem a sua própria estrutura ali, né, não é que ela é inferior ao documentário de TV ou de uma série documental, né, como, sei lá, a gente vê tanto no streaming, eu acho que são linguagens diferentes que têm suas características e podem ser exploradas de maneiras diferentes, eu acho que é uma coisa que eu tô conseguindo fazer agora também com a segunda temporada, assim, eu tenho um episódio, por exemplo, que eu acho que eu nunca vi nada parecido com o que eu tô fazendo em um episódio específico dessa temporada, que também não funcionaria, eu acho que, numa série de TV, funciona no podcast, porque é áudio. Sim. É, funciona porque é áudio e uma coisa que eu gosto muito, eu sou fã do Ivan Mizazuki, eu adorei o Caso Evandro, e eu gosto do Caso Evandro no podcast, assisti do Globoplay, acho legal, acho que tem um papel ali, mas eu ainda olho assim com a cara, é um produto da Globo, não é aquele Ivan do Anticast e nem do Projeto Humanos, eu acho que tem uma coisa ali que é meio dessa mídia de áudio. E eu vou te confessar até uma coisa interessante, eu ouvi o primeiro contato, eu fiquei viciado um pouco ouvindo vários episódios específicos, tem alguns ali que realmente me chamam a atenção, e eu conversei com alguns colegas jornalistas que me fizeram até algumas perguntas, assim, do tipo, por exemplo, você entrevistou um cara que inclusive é apoiador aqui do Drops de Jogos, que é o Renato De Giovanni, você entrevistou algumas pessoas que eu conheço, e muita gente virou e falou, ah, por que ele conversou com esse cara, aí eu queria entrar numa seara um pouco mais arenosa, mas é interessante as reações, por que você conversou com esse cara que é de direita, esse cara que é mais reacionário, você contou as histórias que a gente cansou de saber das revistas que sexualizavam as mulheres, você dá detalhes de eventos que eram feitos com as boot babies, você falou a respeito dos eventos nos Estados Unidos, como é que funcionava um pouco da lógica da Brasoft, e eu respondi para essa pessoa, achei, cara, mas o problema, assim, e olha que eu trabalho num site de esquerda, posicionado e tal, e eu falei, a história, ela é feita, você não vai conversar com as fontes que você quer conversar, às vezes você fala com um cara que é um criminoso, às vezes, ou um cara que fez uma tremenda bobagem no mercado, e eu, você me mandou aqui uma prévia dos episódios, eu não quero dar spoilers das pessoas, mas uma coisa que eu senti nessa segunda temporada, é que você sai um pouco de um terreno seguro, que os outros documentaristas fazem, tem outros materiais muito legais, mas eles ficam muito na origem dos computadores, na história da imprensa, que já está começando a ter um farto material sobre isso, o pessoal já está pesquisando bastante a história das revistas, eu tenho a impressão que nessa temporada, nessa segunda temporada, você sai disso, e você entra de fato em como funcionam as dinâmicas das experiências digitais, foi uma impressão minha por conta do corte que eu ouvi, ou a segunda temporada está caminhando para isso? A segunda temporada tem características bem próprias, eu pensei em focar nesse tema, olhar para a internet, redes, comunidades, justamente porque na primeira temporada a gente termina com essa dicotomia ali, enquanto você tem, digamos, uma queda das empresas brasileiras que estavam distribuindo jogos, e você tem essa coisa da fisicalidade, então os CD-ROMs, as revistas, você tem uma queda de tudo isso e você tem a ascensão da internet, então a internet, ela muda o jogo das coisas e ela traz o digital, então as coisas deixam de ser físicas e passam a ser digitais, então a comunicação começa a ser digital, o jogo vai ser baixado, não vai ser mais colocado no seu computador pelo CD-ROM, então eu saio desse mundo físico e entro no mundo digital, e para o mundo digital você precisa fazer uma arqueologia digital, você tem que buscar histórias de como essas comunidades existiam, porque não existe preservação de arquivos dos anos 80, até existe, mas é muito raro, é muito difícil você encontrar um log com conversas que aconteciam numa comunidade em 1994, então tem uma questão, eu estou lidando com uma dificuldade, até para resgatar certos acontecimentos, nem tudo foi registrado em revistas, em jornais, a minha pesquisa em acervo nessa temporada, ela é um pouco menor do que na temporada anterior, porque muita coisa acontecia no digital apenas e não era, não tinha cobertura jornalística, uma comunidade no Mir, que não necessariamente estava sendo monitorada ou estava sendo registrada para a posteridade, e o meu foco era justamente esse, em buscar entender como o brasileiro, enquanto usuário, usava internet, o que ele fazia, eu não quero contar a história das empresas, essas histórias já foram contadas, a gente tem alguns livros, acho que tem um livro chamado dos bastidores da internet no Brasil, que conta a história do IG, do UOL, inclusive os documentos, eles são muito corporativos, né Henrique, tem muito pouco de pessoa ali, né? Sim, são histórias muito sobre negócios, né? Business, assim, que eu exploro um pouco, né? Na primeira temporada, mas eu sempre tento voltar para a humanidade, para os funcionários, para os aspectos mais humanos e não tanto capitalistas das coisas, assim. E as histórias que a gente tem atualmente, assim, da internet brasileira, né? Ou elas são muito técnicas, ou elas são muito corporativas. E eu queria justamente buscar as histórias das pessoas, eu queria entender, eu parti de um ponto que era mais ou menos assim, né? Hoje a gente tem as redes sociais, a gente vê essa polarização das redes sociais, né? Tipo, essa questão de... A rede social, ela é inevitavelmente política, a gente se envolve em muita treta, tem muita questão do engajamento, da economia da atenção, e eu queria entender se tinha algum traço disso lá no começo. Então eu começava a perguntar para as pessoas, mas tinha isso? Tinha briga? Tinha? Tinha cancelamento, né? Então eu comecei a partir um pouco dessa questão da comparação com a internet de hoje. Tentar entender como é que essa internet do passado, ela funcionava sem esses algoritmos, sem esse controle das big techs. E o que eu fui percebendo é que era uma internet, ela era bottom-up, né? Era uma internet emergente, que ela existia, era mantida pelas pessoas. As pessoas que criavam as comunidades, que mantinham as comunidades, as pessoas que se organizavam sozinhas, elas que moderavam, não tinha algoritmo, e elas inventavam coisas, elas criavam coisas para interagir entre si, e surgiam coisas a partir daí. Um dos primeiros metaversos brasileiros, que a gente pode chamar dessa maneira, né? Era um mud, na verdade, mas hoje com esse conhecimento direcionado ao metaverso, né? Tratando essa mistura de videogame com internet, com espaços virtuais, que antes a gente chamava de ciberespaço, né? Hoje é chamado, mesmo na academia, assim, de metaverso. Então, a gente consegue considerar, né? Esse primeiro metaverso brasileiro de 95, né? Que se manifesta bastante ali na virada do milênio, era de uma riqueza absurda, assim. As histórias que eu ouvi, que eu consegui reconstruir a partir de relatos, e justamente me aprofundando nessa comunidade, conversando com as pessoas que participaram, você vê uma história maravilhosa, assim, de como essas pessoas foram impactadas pelas vivências nesse espaço digital, né? Que era basicamente um jogo em texto, não tinha imagem, não tinha som, não tinha nada, assim, era só texto. Então, é muito fascinante, assim, você começar a cavar e ver que tinha uma internet muito rica, embora ela fosse, obviamente, muito limitada em termos de acesso, embora nem todo mundo tivesse a capacidade de ter um computador, e muito menos uma linha telefônica em casa, porque linha telefônica era muito cara, computador era muito caro. Então, era uma coisa mais restrita, né? E isso começa a mudar ali nos anos 2000. Mas eu queria justamente entender um pouco dessa trajetória, assim, como a gente sai ali nos anos 80, num período de ditadura, e já tem experiências com uma rede nacional, né? Que conectava computadores no país inteiro, antes da chegada da internet, que é uma produção dos Estados Unidos, né? Uma criação dos Estados Unidos. A gente teve uma nossa, digamos, mini-net ali, que não era mega conectada, não tava conectada via TCP barra IP, né? Então não tava ligada no resto do mundo, mas a gente teve uma internet nossa, brasileira. Como assim, sabe? No meio da ditadura, que loucura. Então, essas histórias são cheias de personagens fascinantes, cheias de fatos fascinantes, e é isso que eu tô tentando resgatar, pra gente olhar pra tudo isso e tentar entender mais ou menos onde a gente chegou e por que a gente tá aqui e o que mudou de lá pra cá. Tem uma coisa que me deixou muito feliz, e até vou fazer um disclosure aqui, pra não serem assim, ah, o Pedro tá falando isso por causa de tal ponto. Você entrevistou o Demiguetico do Comitê Gestor da Internet. Eu fui assessor do Comitê Gestor da Internet na época da aprovação do Marco Civil. Eu até fiquei feliz que naquele jornal Opção, quando você tava falando da cartilha Lula Play, você mencionou que uma das inspirações que eu tinha jogado lá no grupo era essa. E eu imagino que ele deva ter te contado as histórias das BBSs, das primeiras comunidades, de como aquilo era quase um negócio rebelde e era meio que uma brincadeira ali de... Eles não sabiam no que aquilo ia dar. E tinha... E acho que o centro daquilo era a cultura que era totalmente o oposto hoje das culturas das big techs, que era uma utopia mesmo, meio... Não tô nem falando de comunismo ou socialismo, tô falando anárquico mesmo. As pessoas iriam criar as próprias comunidades. Sem dar spoiler do podcast, é mais ou menos isso que ele colocou pra você? É, eu direcionei bastante perguntas, né? Pra ele, eu fiz perguntas mais específicas sobre o começo da internet, dessa virada pra TCP bar IP, que determina de fato a internet no Brasil. Essa questão das universidades, que ele trabalhou diretamente com isso, né? De trazer, de fazer as primeiras conexões. Eu pedi também um pouco dessas... Das primeiras comunidades ali que surgem no Brasil. Ele me trouxe um pouco dessas perspectivas. Mas é muito curioso, assim, que ouvindo de diferentes pessoas, você vai vendo que existem diversos pontos de partida, assim, né? O Demigédico, ele fala muito sobre a internet. Então, essa rede que vem dos Estados Unidos, que se sobrepõe à rede que tava sendo construída no Brasil antes disso, né? Que tinha outros protocolos e tudo mais. E que tinha outras comunidades. Então, isso é muito louco, né? Você tem uma rede que ela acaba ganhando um escopo, um tamanho muito grande. Ela, talvez por conta desses protocolos serem mais fáceis, mas serem mais eficientes. E que acaba convencendo diferentes universidades ao redor do mundo, né? A se conectarem. E que forma a internet. Ela acaba se sobrepondo a outras redes no mundo que já estavam surgindo também. E acaba sofocando, né? Essas redes. Então, aqui no Brasil, como exemplo disso, você tem um videotexto. Que videotexto era uma tecnologia inglesa, na verdade, mas a que veio aqui pro Brasil era importada da França. E você tem ali um nascimento de um espaço de serviços, de comunidades, de conexões, de expressão humana mesmo nesses espaços, nesses ambientes virtuais, digitais. E que, basicamente, essa rede, né? Esses espaços são soterrados pela internet. Porque a internet chega e muda tudo, né? Então, essas pessoas, basicamente, migram ou deixam de usar. E todos aqueles serviços e jogos e artes e todas as coisas que foram criadas por essa rede deixam de existir, né? Então, tem uma questão de memória que ela... Você só consegue preservar esse material se você conversar com as pessoas que usaram e que viveram essa rede e que construíram coisas pra essa rede. Porque eu não sei nem se elas seriam compatíveis atualmente com computadores atuais, porque videotexto era outra tecnologia, era um outro negócio, né? Então, é muito curioso, assim, perceber esses diferentes pontos de partida, né? Porque quando se fala de história da internet, tá, a gente pode começar em 88, quando as universidades se conectam na internet, mas eu tô considerando a pré-internet. Eu tô considerando o que começou lá no comecinho dos anos 80, com o Embratel, até Lespe, né? E justamente o que as pessoas faziam com isso. A linha caríssima da FAPESP via Embratel. É, eu sei. Pois é, então. Essas histórias do lado acadêmico e técnico, eu até ouço, eu até coloco no podcast, porque eu acho importante contextualizar, mas eu não me foco nisso, porque eu mesmo tenho dificuldade de entender e de achar divertido, sabe? É meio maçante. Então, eu tento pegar toda essa parte mais complexa, tento transformar isso, sabe? Tipo, fazer uma adaptação, levar isso pro ouvinte de uma maneira agradável, interessante, mas sempre me focar no usuário comum, no que as pessoas faziam, porque é aí que a gente se identifica, porque a gente, enquanto ouvinte, né, que, sei lá, eu comecei a usar a internet em 99. Muita gente, eu acho que a maior parte das pessoas talvez começaram realmente nos anos 2000. Mas a gente começa justamente como usuário. O que a gente faz como usuário? Como que a gente usa como usuário? Então, eu quero usar sempre essa perspectiva, mesmo que seja lá nos anos 80, mesmo com as BBSs, pra encontrar essas histórias de comunidades e o que surge, e como elas se organizam, e como diferentes elas são das comunidades e da maneira como a internet se organiza hoje, né, com as Big Techs e os algoritmos. Falando do lado que a gente se identifica mais, Henrique, você fez alguns dos vídeos mais, que eu considero mais interessantes relacionando games e política no Overloader, tanto na parceria que vocês tiveram lá na Carta Capital. Você falou de jogos feitos no Irã, você até fez um vídeo mais genérico falando do que existe de político. era a época dos trailers ainda do The Last of Us Parte 2, eu tava começando a se solidificar essa discussão. E aí, puxando um pouco pra essa segunda temporada do Primeiro Contato, você trabalhou no UOL, trabalhou no IG, trabalhou em portais com comunidades gigantescas, e eu sempre ouvi uma fofoca que o germe da extrema-direita tava lá no fórum do UOL. Como é que foi um pouco, como é que tá sendo, tá verdade? Você tá em financiamento coletivo, lidar um pouco com esse material antigo, e puxando até pra coisa que você falou, que a gente tem uma identificação maior. Você vê uma origem de muitos dos problemas que a gente tem hoje nessas comunidades? É, eu conversei com diferentes pessoas já sobre o Fórum aos Jogos, ele vai ter um episódio específico, né, sobre fóruns e comunidades nesse período, mas especificamente, né, dando uma atenção especial ao Fórum aos Jogos, porque ele foi o maior fórum de internet no Brasil nesse período, que sai um dos maiores fóruns do mundo, e era um fórum de games, e que de repente começou a virar um fórum de política, né, a partir dos anos 2010. E não só um fórum de política qualquer, mas um fórum que tinha ali, era um espaço seminal da própria extrema-direita, como você mencionou, né, você tinha ali, basicamente, uma divulgação muito grande do curso do Olavo de Carvalho, a primeira vez que eu ouvi falar do Olavo de Carvalho foi no Fórum aos Jogos, na época que eu era moderador do Fórum aos Jogos, quando eu trabalhava no UOL, e isso lá em 2009, né, não faz tempo, assim, a gente não, não existia bolsonarismo, né, o máximo que a gente sabia do Bolsonaro eram as suas, eram as suas aparições ali no CQC, né, que obviamente é, viravam o assunto do dia no, no, no fórum. E como esse espaço, né, vai sendo contaminado por essa perspectiva, tem toda a questão ali da, das manifestações de 2013, tem toda uma questão da própria Boate Kiss no Fórum aos Jogos, de como as pessoas reagiram a esse evento, porque você tem, você tem um, naquela época a gente, eu acho que não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas existia ali um movimento de masculinismo mesmo, né, era um começo de um masculinismo, que obviamente ele era importado de chans, de outros espaços digitais onde existia menos moderação, porque no Fórum aos Jogos tinha moderação, mas no Fórum aos Jogos você tinha, você tinha já uma linguagem que acabava direcionando muitos desses usuários jovens, muitos homens jovens, para essa mentalidade de extrema direita que acabou se solidificando com o bolsonarismo aqui no Brasil. Então, sim, assim, é um, eu acho muito emblemático, né, porque é justamente um dos maiores fóruns do país, um fórum de videogames dentro do UOL, né, então tinha ali a, o selo de qualidade do UOL, né, esse espaço digital, e que, e que a gente vê essa transformação, né, em 2010 ali, virou um espaço em céu, masculinista, bolsonarista, e em 2018, inclusive no próprio ano das eleições, no ano que o Jair Bolsonaro é eleito, o fórum, acho que um pouco antes, ele é fechado. Então, essa história, ela é bem interessante, né, é interessante de se olhar atualmente, para entender como que o fórum surge, como ele se transforma, por que que ele se transforma, o que que acontece durante esse período, né, e como esse espaço de socialização voltado a esse público masculino que falava de games, que falava de coisas mais nerds, né, como esse espaço nerd, ele é cooptado. Então, isso certamente faz parte da narrativa que eu quero comentar, que eu quero trazer. E, obviamente, é um dos últimos episódios, né, porque não dá para a gente olhar muito mais, muito além disso, porque é o que a gente está vivendo, né, como documentarista, assim, a gente tem que ter uma certa distância para conseguir analisar, entender, e a gente está no processo de entender o que aconteceu ainda, né, eu acho que esse episódio talvez ajude nesse sentido. É, é importante mesmo, e eu acho que, corajoso você de se desenterrar, porque é uma, é um exercício de arqueologia. O meu sócio, Cal, está aqui no nosso comentário, ele perguntou uma coisa aqui para você sobre essa temporada. Você se identifica mais com essa segunda temporada? Diz mais sobre a sua história profissional? E uma outra coisa que eu ia emendar nessa pergunta, eu não digo só a respeito do All Jogos ou da extrema direita, você mergulha um pouco no material que te agrediu um pouco, você sendo LGBTQIAP+, e sabendo que o universo de games é masculinista nesse ponto? Vou tentar responder em duas partes. Quanto à pergunta do Cal, eu acho que eu me identifico bastante com as duas temporadas. A primeira, porque está muito ligado à minha infância, à minha relação com computadores, ligado até, tem uma questão paternal muito interessante, porque é meu pai que me deu um computador e meu pai ouviu o podcast, ele não acompanha muito o meu trabalho, ele não entende muito do meu trabalho, a impressão que eu tenho, e quando ele ouviu o podcast, eu acho que ele entendeu muito bem, ele ficou muito emocionado. Então, uma vez eu levei para a terapia, a minha terapeuta concluiu que a primeira temporada do Primeiro Contato foi uma carta de amor ao meu pai. Eu achei muito bonito a interpretação dela. Mas eu acho que tem uma coisa assim, um vínculo muito forte emocional, eu acho, na primeira temporada. A segunda tem menos, porque eu comecei a usar a internet em 99, como eu falei, então, muito do que eu estou resgatando, eu não vivi, eu não participei, eu não fui usuário, então, eu não usei BBS, eu não usei Mirk, eu nem sabia da existência do vídeo texto até começar a pesquisar essa temporada, ou do projeto Ciranda, no máximo, eu ouvia, assim, de relance, mas não sabia o que era. Então, está sendo uma investigação mesmo, assim, um aprendizado, extremamente fascinante, porque eu, como uma pessoa que trabalha com internet, mas não sabia dessas, da existência dessas redes iniciais brasileiras e tudo mais, acaba sendo muito fascinante, e eu acho que eu quero levar um pouco desse fascínio, das histórias desses personagens, para o ouvinte, para compartilhar um pouco dessa descoberta. e eu começo a usar a internet justamente a partir de 2000, ali, 99, e é muito interessante como, e já puxando a sua pergunta, Pedro, a internet, para a população LGBTQIA+, ela é muito atrelada à própria sexualidade, orientação, orientação sexual, identidade de gênero, porque é onde a gente começa a se manifestar, começa a se expressar de uma forma mais segura, porque antes disso, quando eu usava a internet, ali em 2000, quando eu comecei a usar a internet, primeiro, a gente não tinha referências, não tinha representatividade na mídia, personagens LGBTQIA+, geralmente eram, se eles existiam, eles eram, sei lá, alívio cômico, de uma série, então, a gente não tinha muita referência, não tinha muita informação, e a internet, ela chegava para dar uma quebra nisso, de repente, com a internet, você tem acesso a um bate-papo, onde você pode conhecer pessoas iguais a você, e você fala, nossa, eu não estou sozinho no mundo, tem pessoas na minha cidade que são gays, sabe, tipo, eu quero conversar com essas pessoas, e daí, claro, tem todo o aspecto também de pegação, de você desenvolver sexualidade a partir daí, mas tem essa questão também social, e uma questão de organização política mesmo, um dos meus entrevistados na segunda temporada do Primeiro Contato, é o André Fischer, que é o criador do Mix Brasil, que começou com uma BBS, e ele me conta coisas fascinantes, assim, de como eles, justamente, não só criaram esses espaços seguros para pessoas LGBT se conhecerem, que antes estava muito limitado a guetos, né, você tinha que ir num bar, sei lá, tipo, no centro da cidade, numa portinha, sabe, para você conhecer pessoas iguais a você, e de repente com a internet, com uma BBS, você conseguia se conectar a outras pessoas iguais e se organizar politicamente, porque você começava a ganhar um pouco mais de noção, né, de questões até de direitos, igualdade, né, as pessoas começaram a se desenvolver muito, eu acho que a população LGBTQIA+, ela foi uma das primeiras a se organizar politicamente com a internet, já nos anos 2000, e, na verdade, nos anos 90, né, com a própria BBS, então, isso é extremamente importante, assim, tá muito atrelado, e não acho que seja uma coincidência, mas muitos dos meus personagens dessa temporada, da segunda temporada, são pessoas LGBTQIA+, por conta disso, né, eu comecei a perceber como, inevitavelmente, eu tava conversando com uma diversidade de pessoas diversas, porque a história da internet, ela tá conectada com essa diversidade, sabe, é muito interessante. Muito, muito bom mesmo. Não, eu notava isso, até eu sendo hétero, branco, cis, é uma coisa interessante, mas eu era introvertido com mulheres, né, o caso, a internet, ela é um escudo, um pouco pra isso, né, você acaba embarcando, o jogo vira um argumento, a comunidade online vira um argumento, pra você ter um papo com a pessoa, isso é muito interessante, e é bem um traço da nossa geração, que eu acho que, inclusive, até uma coisa que eu ia te perguntar, é, essa cultura da geração mais atual, dos Tinders, da vida, eu acho que a gente viveu um período ali, eu não quero ser nostálgico e também inventar memórias, mas a gente viveu um período de fato que, eu não digo o tipo de relação, eu acho que essa relação que a gente teve lá atrás ainda existe hoje, mas a velocidade é muito diferente, né, Henrique, porque hoje por um swipe você dispensa uma pessoa, né? É, não, e isso muda tudo, né, porque justamente o Tinder, ele é construído de uma forma que acaba tratando os indivíduos como descartáveis, né, então, na mesma velocidade que você dá um swipe numa pessoa, você pode descartar uma pessoa, porque, ah, vai aparecer um próximo mais bonito, mais rico, mais gostoso, não sei o que, né, e isso afeta diretamente a vida das pessoas, a vida sexual, emocional, e afeta a maneira como a gente se relaciona, né, então é a tecnologia moldando um aspecto extremamente importante das nossas vidas da sociedade, né, eu não chego a abordar isso, porque essa parte mais contemporânea da internet, eu não vou tocar muito, eu quero me focar, eu acho que no máximo ali, o meu limite é Foram aos Jogos e Orkut, mas esse aspecto de romance, de socialização, de sexo, ele aparece no primeiro episódio, no primeiro episódio eu tô falando de anos 80, sabe, então assim, é... Desde os anos 80, os seres humanos usam a tecnologia para transar, meus amigos, é isso, assim, é porque ainda mais, eu não sei, aí é uma coisa que eu também não cheguei a pesquisar tanto para entender, para descobrir, mas existe uma coisa e eu acho que eu ouvi de uma ou outra pessoa até agora, existe uma coisa do brasileiro, acho que o próprio Orkut, eu entrevistei o Orkut, né, o criador do Orkut, ele mesmo fala, o brasileiro, ele tem uma cultura de comunicação, né, de um certo calor, assim, tipo, de uma proximidade, de uma coisa verbal, e uma outra pesquisadora, a Ivelisse Fortin, que inclusive, ela também trabalha com games, ela, eu acho que ela trabalhou na última pesquisa da indústria de games aqui no Brasil, divulgada no Censo, divulgada pela Abra Games, ela estudou o Vitalia Mudge, né, que era esse mundo virtual que eu chamo de metaverso, ali da virada do milênio, ela é psicóloga, né, e ela, no trabalho dela, ela fala que ela encontrou literatura estrangeira, né, acadêmica, algumas referências de que lá fora existe, né, no exterior, as pessoas, elas também têm uma necessidade de se encontrar fisicamente, mas não tanto quanto no Brasil, o Brasil, o brasileiro, a partir do momento que ele entra na internet ou mesmo na pré-internet, ele já tem uma necessidade de encontrar pessoas pra conhecer fisicamente, ele leva pro físico, né, ele leva as pessoas que ele conhece ali por pseudônimos e ele leva pro mundo real e essas máscaras caem rapidamente, né, porque ele quer saber quem é aquela pessoa e é curioso, né, porque no passado a gente tinha essa tendência de levar pro mundo real, de fazer encontros, né, o Miriam e Vol... Era um evento era um evento dos fóruns, as pessoas não lembram disso, mas era um negócio assim, os nerdola ia tudo lá e era quando rolava as coisas e tal, saiam amizades, histórias... Tudo, né, todos os espaços digitais, eles convergiam pra fisicalidade, eles levavam as pessoas pra fisicalidade, né, os encontros surgiam naturalmente nas BBSs, no Mirc, né, os Mircontros que eles chamavam, ou Ircontros, né, no Orkut, mesmo no Facebook, né, teve uma época ali no Facebook, aquela época do Flashmob, né, que rolava o Flashmob, que eu acho também uma coisa fascinante, assim, era uma maneira das pessoas se organizarem digitalmente pra um evento local, que geralmente não fazia nenhum sentido, assim, era só uma bobagem, uma interação social bizarra, assim, cada um ia pra um canto, é um negócio muito fascinante, eu amo essa fase da internet, que era, eu acho que a fase quando a gente não tava ainda envolto numa internet tóxica, né, em algoritmos que focavam. Foi meio que em 2013, foi um pouco antes. Exato, sim, que eu acho que pega também um pouco desse tipo de organização social que existia no Orkut, que justamente não tinha um algoritmo forçando certas interações, era um espaço mais natural ali de interações, o próprio site era organizado de forma pra que as pessoas, você não tinha necessariamente um feed, né, então a maneira como você interagia era diferente, você se focava mais em comunidades, em grupos, no seu próprio círculo social, e de novo, né, sempre voltando ali pra fisicalidade, eu lembro que eu participava de um grupo no Orkut, que era justamente chamado Queer Nerds, né, tipo Nerds Queer, que era um grupo justamente de pessoas gays, lésbicas, trans, que tinham em comum gosto por jogos, tabuleiro, RPG, e que se encontravam quase todo mês, né, acho que no Ibirapuera, então tinha essa coisa da fisicalidade que parece que a gente perdeu atualmente, assim, as redes, elas têm uma tendência a prender as pessoas na própria rede hoje, né, primeiro que a gente tem o celular, então, o celular facilita demais, né, esse acesso às redes, às redes sociais, a gente tá sempre conectado, né, diferente daquela época em que a gente tinha que entrar na internet, tinha que fazer a discagem, tinha que apagar o pulso, tinha que, né, era uma coisa muito mais limitada, né, hoje a gente tá sempre online, não é uma questão mais, e as próprias redes sociais, elas são estruturadas de forma a gerar esse engajamento, a fazer o, ter aquela timeline ali que vai toda hora te botar um negócio com, né, alguma grande nova briga, algum grande novo tweet, algum grande vídeo de gatinho fofinho, algum grande meme, e você fica naquele do scrolling infinito, quando você vê, você perdeu três horas da sua vida sem fazer nada, numa superficialidade, absorvendo um monte de coisa tóxica e não participando de nada direito, e é um negócio completamente prejudicial pra nossa saúde, né, é muito diferente de como era no passado, né, então, eu acho que talvez seja interessante, assim, eu acho que um dos efeitos positivos dessa temporada é justamente isso, assim, mostrar uma perspectiva de como era a internet, de como a gente se organizava e como as relações sociais eram mais saudáveis e talvez mais ricas nesse momento e talvez a gente devesse resgatar um pouco disso de alguma forma. Como, eu não sei, porque a gente está preso nas redes sociais, né, talvez dependência de alguém como o próprio Kut chegar com uma nova rede social, ele que defende essa ideia de ter que criar uma rede anti-meta, anti-algoritmo, anti-cultura de engajamento. Ou talvez, né, Henrique, uma coisa que eu me peguei pensando esses dias, eu tive uma experiência pessoal, assim, essa coisa do algoritmo é muito sério mesmo, eu estava com sobrecarga de uso da internet, aí eu comecei a estabelecer alguns limites no meu uso, assim, tipo, determinado horário eu não vou usar mais, aquele fear of missing out, tipo, se perder, perdeu, entendeu, a gente tem um horário limitado, você olha as informações e, tipo, você vê o que você faz com isso. Talvez não seja o caso da gente não esperar uma nova rede social, mas mudar os nossos próprios hábitos, assim, por talvez alguns limites que o celular acabou estragando um pouco. Eu acho difícil porque isso já é tão propagado há tanto tempo, né, inclusive por pessoas que são especialistas, por mesmo os engenheiros de tecnologia por trás das redes que entendem os malefícios que elas causam, né, e essas pessoas estão falando sobre isso há muito tempo e a gente não tá diminuindo o uso de internet, a gente não tá saindo das... É, faz, sei lá, pelo menos uns cinco anos que começaram a sair aqueles artigos, assim, cinco motivos pra você apagar as suas redes sociais. A gente apagou? Não, no máximo, assim, a gente saiu do Facebook porque, foda-se aquela merda, né, agora a gente tá em outros... Pior que eu tô lá ainda, cara, tá só eu lá com os livros, porque a galera de política usa muito ainda. É, então, eu tenho meu perfil lá, eu não uso, não fico passeando no timeline lá, mas, assim, eu tenho meu perfil justamente pra fazer investigação, pra... Uma das coisas que eu acabei fazendo, né, pra essa temporada foi entrar em alguns grupos de ex-usuários de plataformas antigas, de comunidades antigas que existem no Facebook. Então, acaba sendo importante pra isso, né? Um grupo foi o... grupo de ex-funcionários da Embratel, que é um grupo... Cara, foi uma loucura, assim, tipo, eles me aprovaram, porque eles... Eu falei, né, que eu queria... Tava trabalhando num áudio documentário e tudo mais, eles me aprovaram e... Quando eu cheguei nesse grupo, parecia um obituário, assim, porque toda semana era um velhinho morrendo e eu fiquei, tipo, meu Deus, as pessoas tão morrendo, justamente pelas mortes o engajamento devia ser muito maior, né? Porque a molecada foi embora do Facebook, tá lá, os caras... É, esse cara foi um grande homem, não sei o quê... Então, pior que é um grupo fechado, né? Um grupo só de ex-funcionários e muitos funcionários ali dos anos 70, 80, 90, da Embratel. Então, não tinha tanta gente, né? Então, isso é interessante, né? Quando você tem um grupo fechado, você elimina um pouco da toxicidade, né? Não é público, então não vai vir uma pessoa invadir e falar merda. e você mantém a comunicação entre aquelas pessoas. Então, era um espaço, assim, de lembranças, né? De... Ao mesmo tempo, de luto constante, porque os velhinhos estavam morrendo, né? E eu procurando justamente um desses velhinhos que poderia contar a minha história, a história que eu estava buscando. E, eventualmente, eu cheguei em uma pessoa que foi justamente um engenheiro muito importante, uma pessoa fantástica, assim, eu tenho um... Me senti privilegiado de entrevistar... Ele se chama... Como que chama? Pierre... Peraí, deixa eu pegar aqui o nome dele. O Pierre Lavelle. Ele é um francês, na verdade. Ele... Só que ele se mudou para o Brasil nos anos 70 e tudo mais, tem toda uma história interessante com computação brasileira, com a... a própria Embratel, o projeto Ciranda, a história dele é fantástica. Eu consegui entrevistá-lo, foi incrível a entrevista, assim, como eu falei, me senti muito privilegiado em poder ouvi-lo e poder contar essa história. Mas foi muito engraçado que quando eu cheguei nele, ele falou assim... Eu falei, ah, você está disponível para uma entrevista? Ele... Claro, mas vamos logo enquanto eu ainda estou vivo. Sabe? Caramba! Parece que eles próprios sabem que eles estão chegando, sabe, num limite da vida. Corre aí, jovem! Corre aí, jovem! Vamos contar essa história logo, sabe? Então, assim, tipo, é muito curioso, assim, como justamente uma boa parte dos personagens, eles têm idade mais avançada, Então eu lido muito com essa questão do tempo, da memória, ainda mais num período ali de pandemia, né? Eu sempre lidei muito com esse medo de perder um personagem, de repente, né? Então é um... São algumas sensações estranhas, assim, que a gente lida durante a produção dessa temporada. Eu tenho mais algumas perguntas para você, mas deixa eu ler só o chat aqui, que está muito bom. Primeiro aqui, a Erika Caramelo mandou... Boa noite, amigos, dois gigantes do jornalismo de games. Beijão, Erika, obrigado por estar prestigiando aqui a gente. Luiz Fernanda Ock, live no Facebook. Pois é, a gente está no cemitério nesse momento. Será uma nova experiência para mim. Boa noite. Eu faço, na verdade, porque o YouTube da rádio eu não tenho acesso, então eu estou fazendo pelo Facebook mesmo, que é o que sobrou aqui. E eu gingo no Facebook aqui. A sua primeira entrevista está sendo no Facebook. Importante dizer, né? O Arthur Palma mandou aqui, a primeira temporada do Primeiro Contato é sensacional. Tem muita história fantástica, ansioso para ouvir essa nova temporada. Tem alguns elogios aqui, muito interessantes. A Erika Caramelo lembrou de um texto muito bom seu. Eu sempre uso o texto do Rick sobre o estúdio Sierra em sala de aula. Tem muita coisa bacana que não é necessariamente o Primeiro Contato que você produziu para o Overloader, tanto de jogos recentes quanto a própria história da Sierra. Você preencheu ali muitas lacunas da história dos games. Sim. E sabe o que é engraçado? Eu acho que, na verdade, tudo começou... Não sei se tudo começou... Mas assim, a história da Sierra, esse artigo que eu escrevi sobre a história da Sierra, Roberta Williams, essa questão do computador no ambiente doméstico, é muito forte nesse texto, justamente porque eu me inspirei muito num trabalho de uma pesquisadora norte-americana chamada Lane Nooney, que ela explora justamente isso, a chegada dos computadores nos ambientes domésticos, uma questão de gênero, como as mulheres usavam, os computadores na cozinha, uma coisa que acabou não chegando muito no Brasil. E lendo e acompanhando um pouco do trabalho dela, eu comecei a pensar um pouco em como... Usar um pouco dessa abordagem para o Brasil, trazer um pouco dessa abordagem para o Brasil, de tentar entender também como os computadores chegam nos lares dos brasileiros, o que isso significa, o que isso muda. Então ela tem um... A Lane Nooney tem um... Acho que uma importância muito grande ali. E o próprio texto da Sierra acaba sendo um produto direto desse meu olhar para o trabalho dela, porque ela mesma está escrevendo um livro sobre a Sierra, porque ela entende como a Sierra está diretamente conectada a essa história dos computadores nos ambientes domésticos, porque a Roberta Williams teve acesso a um computador quando o marido coloca um computador para dentro de casa e ela, que era uma dona de casa, não tinha nenhum contato com tecnologia, fica fascinada, começa a desenvolver jogos. Então tem uma história muito fascinante ali que eu acho que vale a gente conhecer para a gente entender essas relações entre tecnologia e gênero. E eu acho que justamente o primeiro contato ele acaba entrando um pouco depois disso, né? Um pouco depois de eu ter publicado esse texto, até também como um produto de uma curiosidade minha que começa ali em 2015, que eu já tinha uma... Foi um dos primeiros textos que eu publiquei no Overloader, que foi sobre como a Brasoft desbravou a dublagem de games nos computadores muito, muito, muito antes disso acontecer nos consoles, né? Hoje, dublagem nos consoles, em videogames, é uma coisa super comum, mas nos anos 90 só a Brasoft fazia isso. E algumas outras empresas brasileiras também, né? Que faziam localização de jogos aqui no Brasil. Que justamente, assim, uma história que eu acho que é até importante, que acabei levando para a primeira temporada do Primeiro Contato, né? E que começou nesse texto ali em 2015. Engraçado, né? Eu terminei, porque, assim, eu justamente... Essa frustração que você tem com o jornalismo de games, eu sou esse cara que, assim, alguns lançamentos eu acompanho no prazo, mas tem muita coisa que eu jogo muito depois ou que eu leio muito depois. Eu resolvi, uns dias atrás, sentar e ler o Sangue Suor e Pixels do Jason Schreier. E você fala muito sobre o papel do Jorge Lucas. Eu achei interessante. Ouvi o Primeiro Contato, que você fala de uma brasileira que foi lá quando a LucasArts estava no auge. E aí o Schreier fala sobre os caras que foram fazer aquele Star Wars 1313. E o Lucas vendeu o negócio para a Disney e todos foram demitidos. O jogo nunca viu a luz do dia. E é interessante esses movimentos, assim, porque... E uma coisa que eu peguei muito no Sangue Suor e Pixels, eu já estava falando até com o Paulo, que é o meu irmão. Falei, é, vocês criticam o Indie Game e the Movie, mas assim, no Sangue Suor e Pixels, o Schreier acha super normal os caras do Halo Wars no final terem sido todos demitidos. E aí eu acho que é uma consciência que ele se formou com o tempo. Depois de tanto trampo merda que ele viu na indústria, aí ele começa a entender que a sindicalização e as condições trabalhistas são importantes. E eu acho que tem um pouco a ver isso com o que você está falando, né, Rick? porque você fala sobre a questão da comunidade, a formação das comunidades LGBTQIA+, na internet. Mas se a gente não cavuca nessas histórias, fica a narrativa masculinista padrão que a gente vê do marketing da indústria, né? Sim, porque geralmente quem está em situação de poder, né, nos cargos de liderança, na indústria de tecnologia, de games, são os homens brancos, e quando a gente está falando de jogos para consoles, muitas vezes são jogos com uma estética militarista, né, uma pegada ali que acaba remetendo a alguns símbolos de poder e que acaba atraindo justamente esse grupo mais conservador, mais tradicional. Então, é importante, né, acabar buscando essas referências, essas personagens na história, Roberta Williams, olhar para a nossa própria história, né, no primeiro contato ali, eu tentei destacar algumas figuras femininas que tiveram um papel muito importante, porque é uma indústria ainda de games, de tecnologia, e é difícil de encontrar muitas, muitas personagens que fogem um pouco desse estereótipo, mas elas existem, né, e elas têm relevância. Então, acaba sendo importante, né, destacar essas, essas figuras. Eu mesmo tenho dificuldade, eu mencionei que tem pessoas, tem uma diversidade interessante na história da internet brasileira, quando a gente olha para esse lado das comunidades e tudo mais, mas ainda assim, quando você está falando de tecnologia, de redes, elas não aparecem com tanta facilidade, tem que dar uma bela de uma cavucada. Uma das histórias que você conta muito bem, desculpa, eu estava mutado aqui, é justamente dessa figura que não merece ser esquecida da Brasoft, a Cristina Zuccolo, você conta muito sobre ela na primeira temporada. Ela é fascinante, ela é brilhante, é uma mulher incrível. Muito interessante. Nessa segunda temporada, você também traz, eu vi ali na prévia, personagens também que fogem do padrão, né, essa formação da própria diversidade que a gente tem na indústria hoje, né. Você diz do episódio que eu te mandei ou não? Isso, especificamente, eu não consegui ouvir até o final, vou confessar para você que o meu dia foi infernal, o episódio que eu mandei para jornalistas, para alguns influenciadores hoje, que também é um dos, é o episódio que está como recompensa em um dos tias na campanha de financiamento coletivo, né. Vamos falar dela um pouquinho. Foi o primeiro episódio que eu escrevi, que eu produzi para essa temporada, então foi meio que um episódio piloto, embora seja o quarto episódio da temporada, mas é uma temporada que ela, ela não, ela segue uma uma ordem cronológica, mas não necessariamente as histórias, elas dependem umas das outras, né, porque às vezes elas são histórias contidas em si próprias, assim, então, sei lá, é mais um, 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 além do meme do Chico Felice, do que um ateliê, sabe, que é uma história contínua, então são histórias um pouco mais contidas, algumas tem continuidade entre um episódio e outro, mas outras não, e, esse episódio que eu mandei, que na verdade são dois episódios, né, o episódio que eu mandei, ele é o começo dessa história, que é justamente a história do Vitalia, que era esse mud, que era um ambiente virtual, um jogo, um jogo de RPG em texto, e que forma uma comunidade muito diversa ali na virada do milênio, ainda assim com uma maioria masculina, mas existia, era um espaço muito, muito usado ali por adolescentes para se expressar, adolescentes, jovens adultos, jovens universitários, que estavam começando ali a viver a sua vida enquanto adultos, ou estavam começando a viver a sua vida sexual, começando a se identificar, de alguma forma, entender quem era, né, então usava esse espaço virtual, usava esse espaço de um certo anonimato, né, de fantasia, de faz de conta, para explorar algumas coisas, que acabavam, acho que, refletindo muito na personalidade, na vida real, né, e embora fosse um espaço muito, muito rico, né, uma comunidade muito rica, ao mesmo tempo, você também tinha toda uma questão de um controle, porque tinha uma pessoa por trás desse jogo que tinha um controle, né, era uma mulher de 40 e poucos anos, que ela já destoava da geração desses jogadores, né, já destoava dos milênios que estavam ali jogando, pertencendo, e ocupando esse espaço, e construindo essa comunidade, e ela começou a controlar meio com punhos de ferro essa comunidade, né, tanto é que na virada dos anos 2000, ali na virada do milênio, você tem um site chamado ditaduravitalia.cjb.net, que começou a acusar essa comunidade de uma ditadura virtual, e, enfim, coisas aconteceram para que chegasse até essas acusações, né, e eu exploro justamente isso, assim, para mim, é uma história fascinante, porque você tem, ao mesmo tempo que você tem uma comunidade muito rica, muito importante para essas pessoas, você também tem um espaço de controle, de punições digitais, digamos assim, então, você tinha essa mulher tentando impedir que certos adolescentes falassem sobre coisas, se expressassem sobre certas coisas, e daí você vê um certo conservadorismo, então, é interessante justamente porque são pessoas, você não tem ali um algoritmo, você não tem uma moderação automática, são as pessoas construindo suas próprias comunidades, isso não exime essas comunidades de problemas, porque pessoas interagindo entre elas, você sempre vai ter um problema, você sempre vai ter essa questão de poder, você sempre vai ter uma questão... Tinha o Exposed como hoje, o algoritmo tem muitos pontos negativos, mas hoje em dia, se você tem um abuso, você tem a sua rede de contatos, você consegue expor o abusador ou o suposto abusador, lá naquela época não tinha, você caia na ditadura e era isso aí. No máximo, você tinha que usar o ICQ, o MSN Messenger, ou alguma comunidade ali para expor, porque as pessoas ainda tinham lá o print, logs, dava para compartilhar, só que se você fizesse alguma coisa ali que desagradasse as autoridades desse ambiente virtual que você estava, a partir do momento que você entrava no ambiente virtual de novo, você podia ser preso e podia cair nas punições ali dos admins, né? Deixa eu te fazer uma pergunta de bastidores, que até é melhor para não dar tanto spoiler, porque o trabalho do RIC ainda está em desenvolvimento, gente, por isso é fundamental que vocês apoiem, eu já vou jogar o link agora da benfetoria que já está aqui, está com 10 mil reais acumulados, gente, eu estou pobre, mas eu estou aqui ajudando o meu amigo o RIC Sampaio divulgando e a gente vai explicar direitinho as metas aqui para vocês entenderem. Mas, RIC, o primeiro contato, a primeira temporada você produziu na pandemia, né? Você já estava trancado em casa, muito provavelmente devia estar sofrendo com os problemas de saúde mental que todos nós passamos e essa segunda temporada eu acho que o vírus continua aí, mas a gente está relativamente aberta, assim, você consegue conversar mais pessoalmente com as pessoas. Isso melhorou muito o trabalho? Não teve tanta diferença? O que você sentiu a respeito disso? Para mim, na verdade, não teve muita diferença, porque como ainda é um trabalho independente e de baixo orçamento, digamos assim, eu não tenho, eu não vou para a rua, eu não pego o avião, vou para o outro lado do país para conversar com o personagem, eu faço tudo remotamente. Eu percebi que funciona. No máximo que eu vou ter é alguma discrepância de qualidade de áudio, né? Porque cada um tem equipamento diferente, grava de uma sala diferente, em alguns áudios eu vou ter que trabalhar melhor do que outros. E, claro, a comunicação via Google Meet, por exemplo, que é o que eu uso, ela não é tão boa quanto uma comunicação cara a cara, né? Você, eu preciso conquistar o personagem com, tem um trabalho maior ali para conquistar, para convencer de que eu sou uma pessoa que está fazendo um trabalho sério, de que eu sou uma pessoa confiável. Eu já perdi personagens justamente porque, sei lá, a pessoa não confiou, olhou para a minha cara e falou, ah, quem que é esse moleque que trabalha com videogame e está querendo falar de internet? Cai fora, sabe? Tipo, pessoas que, inclusive, pessoas importantes, assim, que eu tentei contato e não me responderam. Se eu fosse, se tivesse, se fosse um contato físico, né? Se fosse um contato que não fosse limitado a redes sociais ou a um e-mail, talvez eu conseguisse ter uma conversa melhor com algumas pessoas. Mas, apesar disso, está funcionando, sabe? Tipo, eu consegui, eu acho que criar um ritmo de trabalho, uma estrutura de trabalho que, para mim, funciona. Eu consigo fazer as entrevistas via Google Meet, gravo, faço transcrição dessas entrevistas, eu uso uma plataforma chamada Escriba, que é bem legal, ela faz a transcrição automática, eu só preciso fazer algumas correções, daí analiso, separo os blocos dos temas, vejo como esses temas se encaixam dentro do tema maior, vejo como essas conversas dialogam, esses personagens dialogam entre si, tentam montar esse quebra-cabeça e vou estruturando os episódios. Deixa eu ler mais alguns chats aqui, eu juro que já está se encaminhando para o final, mas eu realmente gostei do teu trabalho e está boa aqui a conversa, mas o Júnior Cecílio mandou aqui, feliz de acompanhar o Rick se tornando um grande historiador dos games, o trampo dele me deixa com o coração quentinho e faço questão de compartilhar, espero que tenham muitos mais, a gente espera aí umas quatro temporadas, uma trilogia, enfim. Pedro Santoro Zambon mandou aqui, Rick, sou fã, o primeiro contato é um dos melhores documentos sobre a nossa indústria de games, o meu podcast favorito de 2022, já vejo o que será o de 2023 com a temporada nova. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários aqui, o Luiz Fernando Aoki, é interessante isso, o valor ainda está no inter-site portal, o valor das pessoas que criam os conteúdos fica meio que perdido na transição. O Arthur Palma está tirando sarro aqui do clube da terceira idade do Facebook, ele lembrou aqui que estava falando com meus alunos lá no Canadá sobre os flashmóveis outro dia, a garotada canadense custou a entender o que era, achei hilário porque não parece, na verdade não é algo, é coisa de 10 anos atrás, gente, acho que é recente isso, é bizarro, mas para a galera eles não lembram. E tem um cara importante aqui que é o Renato De Giovanni que está no comentário, internet é bom para caramba, vivo o La Velle, ele é um baita sujeito. isso que uma coisa que eu ia te perguntar, uma coisa que é uma pimenta muito boa no teu podcast é você registrou as brigas que tinham na Microsistemas, as tretas, as confusões aí da própria indústria, até da própria Brasoft, a gente falou da Zúculo, mas teve muita briga, muita questão do direcionamento. Tem isso na nova temporada? O que você poderia dizer para a gente, sem dar tanto spoiler? Tem conflitos, sim. Mesmo nessa história do Vitalia tem conflitos, inclusive eu acho que é uma história fantástica justamente por conta desses conflitos. Tem, eu acho que assim, tem um episódio específico que eu ainda não terminei de produzir que tem meio que uma rixa muito interessante entre dois grupos e uma rixa que gerava ataques de DOS uns aos outros. É interessante, eu ainda não terminei de produzir esse episódio, eu tenho que terminar de fazer algumas entrevistas para ver para onde vai. Isso é uma das coisas interessantes do trabalho documental, você nunca sabe necessariamente para onde vai ou se você vai conseguir falar com tal pessoa. Um desses grupos, inclusive, que eram grupos de Mirk muito grandes, que tinham centenas de milhares de usuários e eram grupos rivais. Eu sei que um deles, eu tentei de todas as maneiras falar com ele, que era o criador do grupo, o responsável, e não consegui, e daí eu consegui falar com um cara que estava, digamos, num cago abaixo, o braço direito dele, ele falou, cara, ele não fala com ninguém mesmo, ele não dá entrevista, daí eu me entrevistei com ele, no caso foi o Thiago Ayubi, um cara fantástico, e justamente, eu preciso ouvir esse outro lado, já tem um lado, eu preciso ouvir o lado da galera que era acusada de fazer os ataques, então tem alguns conflitos interessantes que eu quero explorar, sim, além do próprio Fórum aos Jogos, o Fórum aos Jogos é uma história muito conflituosa, eu acho que é um episódio que vai ser muito interessante porque ele vai destacar tanto esse lado mais caótico da internet, dos memes, das piadas, daquele humor absurdo, nonsense, do começo dos anos de 2010, misturado a essas questões de políticas, e é uma história que ela é muito trágica, o Fábio Pancheri, que era o grande mentor do Fórum aos Jogos, ele faleceu justamente nesse ano, no ano em que o próprio Fórum é fechado, então eu ainda vou terminar esse episódio, eu fiz algumas entrevistas apenas, mas eu preciso me aprofundar e buscar alguns personagens, tentar entender melhor algumas coisas, mas sim, é uma temporada que, embora ela não tenha uma única, um único fio condutor, porque são múltiplas histórias e personagens, como eu falei, como no Além do Meme do Chico Felice, você tem casos fechados, histórias fechadas, aqui elas também são fechadas, algumas interagindo ou se sobrepondo umas às outras, então é um pouquinho diferente, mas ainda assim, uma boa história sempre tem que ter conflito, eu acho que é, de alguma maneira ou outra, mesmo que eu não tenha, digamos, fatos de bastidores, eu tenho que explorar esses conflitos para conseguir, acho que para mostrar uma trajetória, uma trajetória nunca é feita só de sucessos, também tem fracassos, também tem momentos de desesperança dos personagens ou de, enfim, de dúvida, eu acho que eu sempre sigo um pouco dessa estrutura de narrativa mesmo, de mostrar uma conquista, de mostrar essa montanha russa de conquistas e decepções, acho que toda boa história tem isso, as histórias que eu estou explorando inevitavelmente acabam tendo isso também. Sim, as decepções elas acabam dando, é aquilo que a gente estava falando do grande problema do jornalismo de games, como ele é dependente das questões comerciais, aí as histórias e passa a ser uma coisa que o noticiário não reflete a realidade, é um... É tudo só vitória. É tudo só vitória ou é tudo só divulgação e aí você não sabe se aquilo deu certo, se deu errado, se foi uma puta coisa. Até a própria expressão metaverso que você utilizou nessa entrevista toda, eu entendi o que você quis dizer e faz todo sentido, mas é uma expressão que para mim eu tenho um pouco de bode, porque vem a expressão do Second Live e das comunidades digitais que estão pensando agora com NFT e eu tenho... Assim, tipo... Está contaminado, né? É, eu fujo disso aí, porque é uma coisa... Eu acho que a questão do digital, ele precisa ser... Até muito bom que você está cobrindo essa questão dos... Eu fiz parte de comunidades de Mirk. Uma coisa que o metaverso, as pessoas precisam entender, é a usabilidade que define a utilidade dele. Se não é útil, a galera vai descartar em seis meses, se muito. Então é tipo... É Web3, exatamente o Luiz Fernandão. Eu entendo, tem gente que está mergulhada nesse mercado, eu respeito as pessoas, eu não tenho nada pessoalmente contra elas, mas a questão é o conceito. E acaba virando aquele flop comercial, porque se as pessoas não vêm em utilidade, elas descartam. É simples assim. É, no momento a utilidade é apenas financeira, né? É. Tipo, se eu vejo só um sistema em que eu vou enriquecer, é pirâmide. Então, tipo, se eu não estou ganhando nada com isso, a pessoa vai pular fora. É muito óbvio que isso vai acontecer. Agora, vou só fazer o serviço aqui, que senão a gente vai ficar duas horas conversando. Está quente pra caramba, eu não quero passar mal aqui. Mas, ó, esse daqui é o Benfeitoria do Rick. Está com 42% da meta, gente. Cresceu bastante, tem 22 dias. Então, eu peço para todas as pessoas que estão acompanhando essa live, a comunidade dos índios que recebeu aqui o link da live, espalhem para as pessoas financiarem o primeiro contato. Qual é a contribuição mínima, Rick, de PIX? É um real mesmo? Eu acho que de PIX, ela é você que determina. Ah, legal. São dois tipos de contribuição no Benfeitoria, né? Você pode fazer a contribuição dentro do sistema de recompensas a partir dos valores já estabelecidos, né? Que daí, a cada valor, você tem uma recompensa diferente. e quanto mais, quanto maior o valor, mais recompensas você tem, porque vai somando as recompensas anteriores. Agora, o formato de PIX é mais uma contribuição. Você pode oferecer o valor que você quiser, mas você não entra no sistema de recompensas. O que eu já falei, na verdade, nas redes sociais é que se você me avisar se você quiser fazer um PIX para ser mais fácil, porque você quer, porque você quer um valor específico, é só você me avisar que eu consigo colocar você dentro do sistema de recompensas à parte. Daí eu te envio diretamente às vezes um acesso, alguma recompensa que foi prometida ali. Eu mesmo consigo encaminhar para você que fizer o PIX. Olha, só para vocês verem aí, spoiler de três personagens, porque está lá no Benfeitoria. O Rick entrevistou o Orkut Buikutoden, acho que é o nome dele. Você entrevistou ele na última vida. Eu nem tentei, nem tentei falar o sobrenome do Soshimile de Orkut, Mr. Orkut. Mr. Orkut. Você entrevistou ele da última vez que ele veio ou foi, tipo, por entrevista? Foi agora, foi agora remoto também. Muito bom. O Demi, que eu conheço lá do Comitê Gestor da Internet e do Núcleo do Ponto BR, a Camila Rocha, que é diretora, doutora e mestre em Ciência Política da USP, colunista da Folha, autora de Menos Marx, Mais Misses, o Liberalismo e a Nova Direita no Brasil. Então o Rick, ele entra mesmo nesses assuntos políticos aí da formação. Ela foi muito interessante para mostrar um pouco da perspectiva de como a gente usa, a gente, né? De como muitos grupos aqui no Brasil, think tanks, de direita, começaram a usar o Orkut justamente para promover essa mentalidade ultraliberal já associada com o começo de um bolsonarismo. Isso no Orkut, né? Sendo que eu não me lembro de nada de política no Orkut. Para mim, o Orkut era uma grande diversão, né? Mas as coisas já estavam rolando ali. Já. É, para quem não lembra, eu também subi mais dessa história depois, mas eu lembro vagamente, assim, o Pirula tinha debates gigantescos com o Olavo de Carvalho no Orkut. Era uma coisa muito louca isso. Na verdade, o Orkut começou, depois até, se você quiser, eu te passo. Nossa, eu vou anotar aqui para falar. Anota aí, anota aí. Eu quero saber dessas histórias. O Pirula é o pré-Henri Bugalho. O Pirula vai organizar depois com os youtubers progressistas a resistência ao olavismo nos anos do Bolsonaro. E isso vem desde o Orkut. Era a comunidade... Vou até pegar aqui para vocês. Isso eu vou mostrar porque é legal para a galera saber, mas... Porque não é segredo nenhum. Na verdade, é uma história meio mal contada. Mas era o... E o Pirula não é um cara de esquerda, é um cara liberal, mas ele era... Ele é cientista, né? Então ele olhava o Olavo de Carvalho e o negócio da Pepsi. Quem conta essa história muito bem é o Meteoro Brasil. Era uma comunidade mesmo, acho que o Olavo de Carvalho... E as pessoas tiravam sarra, eles davam risada do Olavo, ninguém imaginava. O cara, tipo, virou o ideólogo do Bolsonaro. Sim, sem dúvida. Era muito louco isso. Mas é isso, Rick. Obrigado aí por essa conversa. Depois eu quero conversar com você, não só sobre o Pirula, tem umas outras coisas que eu queria te passar, mas acho que você vai gostar aí. E já que eu sou um pé rapado e pobre e não consigo mandar um real, eu te ajudo pelo menos com fontes. Isso, não. A entrevista já foi fantástica. Fiquei muito feliz de ter participado aqui. Imagina que isso. Gente, muito obrigado. Obrigado ao Arthur Palma, obrigado ao Luiz Fernando que mandou vários comentários, ao Juno Cecílio, Pedro Santoro Zambon, a Érica e também ao Renato De Giovanni que sempre me acompanha e me apoia aqui nos trabalhos. Vida longa e próspera, gente. Boa noite para todo mundo, boa janta para quem não jantou porque eu preciso encerrar a sala que eu estou morrendo de calor aqui, meu quarto é uma estufa e eu acho que eu vou morrer aqui. Até mais, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço.